Olá alunos do nono ano do Colégio Santa Doroteia, aqui quem fala é o professor David Muniz, seu professor de artes, estou com o coração apertado aqui de saudade das salas de aula de todos vocês, louco para que essa covid passe logo, esse período de quarentena passe logo, mas eu sei que agora esse mês de maio que está se iniciando é muito importante que a gente respeite bastante essa quarentena, que fique em casa, certo? Se nas necessidades extremas precisar sair, lembra, tem sempre que estar usando a máscara preste também atenção a questão da higiene das mãos principalmente, sempre lavar bastante com água e sabão, quando não tiver água e sabão utilizar o álcool gel, todas aquelas recomendações que vocês já escutaram bastante, mas sempre é bom a gente estar relembrando, falar em relembrar, a gente está retomando nessas atividades de videoaulas, eu vou estar utilizando o livro do nono ano de vocês, quem está com livro já vai lá na bolsa, tira aquela poeira de cima, pega o livro do nono ano, quem não tem o livro eu vou estar disponibilizando esse powerpoint que eu estou utilizando aqui para você seguir bem direitinho as aulas, tá bom gente? Espero que vocês gostem da aula de hoje, o tema é a música experimental e é referente às páginas 36 a 39 do livro, vamos lá? Vem comigo! Então vamos lá! A música experimental abrange diferentes maneiras de se fazer e pensar música, ela surgiu na primeira metade do século XX e rompeu com as concepções tradicionais que se tinha a respeito de como uma música deveria ser produzida, executada e apreciada, uma dessas rupturas foi o uso de ruídos na música, lá muito antigamente já com Luiz de Rousseau, no começo, na primeira metade do século XX tiveram o uso de ruídos na música, certo? A música experimental utiliza instrumentos musicais convencionais de maneira inovadora e também instrumentos pouco conhecidos ou modificados, seu efeito sonoro é bem diferente do que se considerava normal em música, eu ainda faço uma observação aqui, não é considerava, ainda tem muita gente que considera esses efeitos bem diferentes e que acredita que uma música normal é bem diferente disso aí, que vai estranhar esses experimentos, vamos ver o que a gente tem aqui para hoje. O livro vai trazer o nome de três artistas para dar exemplos sobre música experimental. O primeiro que ele vai falar é o John Cage, que a gente falou em sala de aula e antes dessa quarentena a gente tinha combinado de fazer aquele exercício lá da música 4 minutos e 33 segundos, que é a composição do John Cage. Ele nasceu em 1912, morreu em 92 nos Estados Unidos, ele nasceu nos Estados Unidos, em 1938 fundou uma orquestra de percussão. Nessa época também criou o piano preparado, instrumento inventado por ele a partir de um piano convencional em que ele inseriu objetos como parafusos, borrachas, porcas, pedaços de madeira, entre outros, transformando assim o timbre original do instrumento. O piano que é considerado um instrumento de percussão, porque percussão é quando o som é obtido através de algumas batidas. Então, o piano, quando você clica na tecla, quando você toca a tecla do piano, aquela tecla tem um mecanismo que leva até o martelo que bate na corda. Então, por isso que o piano também é considerado um instrumento de percussão. Só que aí ele prepara, em vez de bater diretamente na corda, nessas cordas ele coloca alguns objetos e, obviamente, que o som desse instrumento vai ser modificado. O timbre, o tipo de som que esse instrumento faz, ele é modificado. Então, o John Cage trabalha com música experimental e, obviamente, vocês lembram do quanto experimental é aquela música 4 minutos e 33 segundos. Para quem não está lembrado, é aquela música que é feita toda de silêncio. O livro também fala, aqui na página 37, sobre o maestro Jorge Antunes, nascido em 1942, no Rio de Janeiro. Em 1984, em homenagem ao movimento Direta Já, compôs uma sinfonia que utilizava buzinas de carro como um dos seus timbres. A Sinfonia das Diretas foi executada para 30 mil pessoas no Grande Comício das Diretas, em Brasília, no dia 1º de junho de 1984, por 177 motoristas que formavam a orquestra. Olha que coisa louca, gente. Além dos automóveis tocando buzinas, o maestro usou um coral, efeitos eletrônicos e percussão feita com panelas. A gente está falando de 84, tá, gente? No livro de vocês tem um adentro aqui sobre o movimento das diretas já, para quem não sabe, foi um movimento popular iniciado no Brasil em 1983, que reivindicava eleições diretas para presidente da República. Certo? No livro de vocês também vai falar sobre a palavra sinfonia, mas dá uma conferida lá no livro, tá bom? Temos aqui imagens do maestro Jorge Antunes fazendo essa regência no meio dos 177 motoristas, né? Aqui também, ó. Para combater a ditadura então vigente no Brasil e defender as eleições diretas, o músico inspirou-se no som das ruas para compor a sinfonia. Gente, eu acho essa imagem muito forte, muito forte, do artista regendo, né? No meio lá das pessoas que estavam numa manifestação popular, num momento muito importante da história do Brasil, que foi o movimento das diretas já. Se você não conhece, é bom estudar um pouquinho sobre isso também, que é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Jorge Antunes é considerado um dos precursores da música eletrônica no Brasil. O maestro se interessou pelo gênero na década de 1960, quando frequentava o curso de física. Depois de construir vários geradores, filtros, moduladores e outros equipamentos eletrônicos, Antunes fundou um estúdio de pesquisas musicais e em 1962 compôs a Valsa Sideral, obra feita exclusivamente com sons eletrônicos. É muito, muito peculiar, muito lindo também o trabalho do maestro Jorge Antunes. Gente, na segunda linha, não sei se vocês perceberam aqui, porque o maestro se interessou pelo gênero na década, aí ficou com um P ali no meio, questão de digitação. Peço desculpas para vocês, no meio dessa correria que a gente está preparando material para vocês, essas aulas virtuais. Um ou outro erro de digitação vai terminar aparecendo, mas eu já peço desculpas antecipadamente. Outro artista singular do Brasil é o Hermeto Pascual Alagoano, nascido em 1936. Esse artista, para quem tudo é música, já gostava desde pequeno de inventar instrumentos musicais com materiais que encontrava pelo caminho, como caules de abóbora ou barras de ferro da oficina de seu avô. Também costumava encostar o ouvido no chão para tentar escutar os passos das formigas. Sempre foi um autodidato, ou seja, ele aprendia sozinho. Aprendeu a tocar sanfona aos sete anos e, mais tarde, aprendeu também piano, flauta, saxofone, bateria, violão, entre outros instrumentos. Em suas composições, ele mistura ritmos brasileiros, como o forró, o coco, o baião, a embolada, frevo, samba, com ritmos internacionais, como o jazz. Com o passar do tempo, Hermeto foi acrescentando sons curiosos às suas composições. Desde os sons de chaleira, como a gente está vendo aí na imagem, bacias, inchadas, foices, garrafas, machados, brinquedos de plástico, bonecos e até os fios de sua barba. Para tocar chaleira, por exemplo, ele despeja um pouco de água dentro dela, sopra pelo bico e mexe a tampa. Geralmente, enquanto ele toca a chaleira, o artista aperta um patinho de borracha que faz um som agudo, criando uma textura surpreendente, uma textura bem diferente. Esse jeito criativo de fazer música, associado à habilidade com diversos instrumentos convencionais, ou seja, que foram feitos para fazer música, rendeu-lhe o apelido de bruxo dos sons. Para ele, a música está em toda parte e nos liga a tudo. Por isso, em diversos momentos, gravou suas músicas em ambientes próximos à natureza. Bom, gente, isso tudo que a gente viu é o que a gente tem para hoje. Continuem em casa aquelas recomendações. Cuidado na higiene. Dediquem o tempo para estudar. Eu sei que nessa quarentena talvez seja um pouco mais difícil. Façam e apreciem a arte. Aproveitem para assistir bastante filme, ler livros, jogar videogame, sei lá, fazer escultura, desenhar, pintar, o que tiver de acesso aí de ar para você. Faça bastante. E até a semana que vem. Um abraço do tio David e tchau, Xixa.